Minha gata tava volando com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste e nem quando tu chove Eu vim com os papos de futuro pra poder tranquilizar O Denis falou pra ela O Denis falou pra ela Vem devagarinho, só sapeca Vem devagarinho, só sapeca Vem devagarinho, só sapeca Oi, já pepeca, vai! Oi, já pepeca, vai! Eu falei, ó, oi pra ela Oi, já pepeca, vai! Denis falou pra ela Vem devagarinho, só sapeca Vem devagarinho, só sapeca Vem devagarinho, só sapecaн Obrigado.